E aí rapaziada, é o Diegão aqui agora com câmera, fiz 1000G e daí? O Nil pediu pra gente fazer com câmera, vamos fazer com câmera, hoje eu tô bem arrumadinho pra fazer, beleza? Esse é o jogo Classic Pool, cara, o jogo 1000Gzinho fácil, tranquilinho pra você fazer Você vai levar uma horinha, duas no máximo, tá? As conquistas são o seguinte, vamos lá, vamos começar lá por baixo Jogar a primeira partida single player, bora single player, joga Vencer a sua primeira partida single player, vencer o segundo oponente, o terceiro oponente, o quarto oponente E vencer cada oponente que tiver, beleza? Aqui no single player, deixa eu colocar pra vocês, o jogo travou Aqui, ó Aqui, ó, são cinco oponentes, você vai ter só o primeiro desbloqueado, tá? Então você vai ter que fazer, jogar contra todos, joga contra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto Beleza? Deixa eu voltar Agora vai ter as conquistas do multiplayer Conquista do multiplayer, é só você conectar um segundo controle É, ó, jogar Primeira partida multiplayer E também vencer essa primeira partida multiplayer Coloca dois controles, joga um ali e já era, beleza? Esse de liberar Essas coisas aqui, a mesa e o O taco É só você jogar, ganhar no single player aqueles cinco personagens Você vai liberar essas conquistas, não tem segredo O que você vai ter um pouco de trabalhinho, essa aqui é vencer cinco partidas em sequências no single player, beleza? Mas tem uma setinha que eu vou ensinar vocês como que se faz, quer ver? Você vai pro single player, escolhe a Lili, a primeira, que é a mais fácil da minha mente Mas mesmo assim ela é roubada, tá? Escolhe qualquer taba aqui, você vai jogar Pode ver que essa taba aqui, ó Essa taba não, a mira ali, ó Ela tem uma setinha que ela diz aonde a bola vai E aonde o bolão vai Então não tem segredo pra você matar isso aqui, tá? Só que pra você ganhar cinco partidas Você vai jogar contra a Lili Ganhou a primeira partida Vai aparecer um menuzinho parecido com esse Que é Dá kit ou avançar pro próximo Você dá kit Tá? Daí na segunda partida você joga contra a Lili de novo Na terceira partida, joga contra a Lili de novo Na quarta partida, joga contra a Lili de novo Na quinta, joga contra a Lili de novo Se você vê que vai perder Você tá pela... A máquina é bem roubada Se você vê que a máquina tá pela bola oito E vai matar a bola oito Você aperte start e dá kit Que você não vai perder o progresso, tá? Não conta como derrota Eu fiz isso Eu vi que eu tava pra perder Eu dei kit Iniciei um novo jogo Conta a Lili, ganhei Ele desbloqueou a conquista Então se você vê que você vai perder Você dá kit E não deixa a máquina ganhar Beleza? Fora isso É Um chupitinho, cara Facinho Tirando esse macete aí Da kit De ganhar isso em seguida O resto é tranquilinho, cara Tranquilinho Certinho? Se você gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve Tamo junto É nóis E vocês